Agora a pergunta do Joe. Joe deve ser um cara novo, né? Joe Kennedy. Joe Kennedy. Ou então muito velho, se for Joe Kennedy. Não, não, mas ele deve ser um cara novo. Mandou aqui, ó. Gerson, o Garrincha jogou mais que o Neymar? Ah. Pô. Lógico, né? É a galera molecada. O Garrincha jogou mais que todo mundo. É. O Gerson tá falando aqui que ele acho que jogou até mais do Pelé, né? É. Eu tenho minhas dúvidas com o Pelé já dito. Exatamente. Agora, vamos colocar, beirando isso aí, Ronaldinho Gaúcho. É. Esse pode parar também. Então eu queria te falar disso porque a gente sabe, a gente troca muita ideia. E o Gerson, fã. É. Declarado do Ronaldinho, né? Você acha o Ronaldinho um dos maiores jogadores da história do futebol? Dá pra botar nesse patamar? Acho, acho. Tecnicamente, né? Principalmente. Tá juntando lá com o Garrincha, com o Pelé, todo mundo lá em cima. É mesmo? Eu, por exemplo, se ele tivesse falado comigo hoje, eu tô com vontade de parar. Nem vai completar a frase. Tá maluco. Maluco. Ele parou no auge jogando. É. E foi fazer apresentações. Isso. Pelo mundo afora. Isso aí. Tudo bem. Cada um tem uma ideia. A gente tinha que botar na cabeça. Ele continua jogando, cara. Porque o que ele fez nos clubes que ele jogou, foi brincadeira. É magia, é arte, né? Ele brincava. É, exatamente. É. É o talento. Talento. É o gênio. É isso aí. Pô, fez. O Neymar, por exemplo, hoje, com todos esses que estão jogando, ele tá aqui. Tecnicamente, é. Tô discutindo tecnicamente. É, tecnicamente. É aqui. Ah, mas ele foi pra festa. Eu não tô discutindo festa dele. Condição técnica, qualidade técnica. Tô discutindo festa. Tô discutindo dentro dos quatro livros. O que ele é, o que ele não é. Ele é excepcional hoje. Excepcional. Então, são coisas. É como o Ronaldinho Gaúcho. É. Sensacional. Porque entrou uma onda aqui no Brasil, principalmente, depois da Copa que o Brasil... Depois que o Brasil perdeu em 82, que veio aquela onda do time do Tele e tudo mais, aí perdeu pra Itália. Se instalou no Brasil uma coisa de que se... A referência é o futebol força, aquela coisa, né? E aí, eu cresci já nesse... Formar o nosso. É, foi exatamente. Eu cresci nesse ambiente. Tanto que em 90, era aquele papo, três zagueiros e tudo mais. 94, temos que ganhar. O Parreira fez aquele time ali, apostando no Bebeto e no Romário, enfim. Só que quando você falava de habilidoso, jogador habilidoso, sempre vem alguém pra falar assim, é, mas futebol não é cerco. Futebol... O cara tem que ser... Pra valer, tem que ser habilidoso, mas tem que ser decidido. O Ronaldinho, ele dava três chapeuzinhos no cara e fazia o gol. Exatamente. Não era no meio campo, não. Ele ia lá dentro da pequena área. Não fazia graça. Bocicleta. Isso aqui também não é lugar de graça. Sim, era pro gol. Isso é trabalho. É trabalho. Isso é profissão. Então, graça você não tem que fazer. Se vai fazer graça, tem que levar a trombada mesmo. É diferente. Que é dar um chapéu inútil no meio campo ali. Agora, você fazer aquilo que você sabe fazer pra render alguma coisa, não é graça. É. E você, como um dos maiores jogadores da história, acho muito interessante falar isso. Você parava pra ver o Ronaldinho jogado, não é? Eu parava pra ver o jogo, claro. Todo mundo... O Beto acabou de falar que o Parreira pegou Bebeto e Romário. É. É. Nós estamos falando de grandes jogadores. Né? Sim. Por que que ele parou no Bebeto e no Romário? Por que que ele botou o Manuel e o Carlos? Porque ele tinha dois caras fenomenais, né? Esse não ganhou. Mas tinha o Raí, que não rendeu, mas tinha o Bebeto e o Romário. Sabia jogar também o Raí. Como o Ronaldo. É, fenômeno. Ele sabia jogar. É? É. Agora, no meu modo de ver, não chega a pé do Ronaldinho. Ah, é. Também acho. Não chega. O Ronaldinho é... Mas uma dupla muito boa. É... É... Ronaldo e... Romário. Não. O outro. Rivaldo. Rivaldo. Também jogava pra caramba. Mas o Ronaldinho ainda tá... Acima. Muito acima. Cara, sensacional. Muito acima. E tem essa disputa hoje. A galera acha... Eu acho isso. Eu acho que o Ronaldinho, no auge, ele foi... Assim, se pegar o auge do Ronaldinho, que ele mais jogou, e o que o Messi mais jogou... E o Cristiano também. O Ronaldinho jogou mais que o Messi. O negócio é a longevidade. O Ronaldinho, que ele ficou ali em cinco anos. É o que eu tô discutindo. Mas no auge, ele foi melhor. É o que eu tô discutindo. Se você pega... Ganhou a Copa, ganhou a Champions League, ganhou tudo. Se você pega o Ronaldinho, o Messi é mais novo, né? É, o Ronaldinho iniciou até o Messi no Barcelona, né? E traz até hoje. Ia ficar assim, Ronaldinho e Messi. É. Pega lá e traz aqui. Agora, um jogou mais tempo do que o outro. Sim. Mas o outro, técnicamente, jogou muito mais do que o Ronaldo... O Venom, né? O Ronaldo do Cristiano... O Ronaldo do Cristiano, né? O Ronaldo do Cristiano. É. Você coloca outro aí, bem lá nesse patamar, Evaristo. É. De Macedo, né? Quem viu jogar. Eu vi jogar. Ídolo de Real Madrid e Barcelona. Só isso. Só. Não, tem que botar tapete. Tapete, é. Tapete. É. Nós estávamos em Barcelona e ele, com o Flamengo, ele chegou lá. Evaristo, estava jogando lá no Barcelona. Ele chegou. Entrou lá. Dez minutos depois, tiveram que chamar a polícia. Bombeiro. É. Parou. Gente pra dedão. A rua parou. Não passava mais ninguém. Invadiram o hotel. O cara era monstro. Monstro.